Numa noite linda como esta, tanta beleza, luz e festa, outro momento vivido. Surpreendo-me às vezes louco, a recitar meio roubo, com o coração partido. Se viajo assim nesse instante, lembro-me dos casais distantes, sem carinho, vida em sério. Com grandes conflitos na alma, em busca do que acalma, sensibilizando este poeta. Penso em sonhos acabados, que deveriam estar aqui denamorados e hoje estão desfeitos. Cada um com sua glória, sua fase e sua história, terminarão de vários jeitos. Nesta noite gostosa de namorados, todos ouvindo este poema calado, façam uma jura de amor. Jura para Jesus e todos os santos, jura amar mesmo em pranto, jura por tudo que sagrado for. Pense nos amores desfeitos e jura. Abrace, beije, pense na vida futura, jura de maneira decidida. Aproveite este momento lindo, faça uma jura sorrindo, de amar o resto da vida. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto